Deus manda dizer não temas, eu sei que o seu coração está preocupado nesta hora porque as coisas tem fugido do controle das tuas mãos, porém Deus manda dizer assim pra você aquieta o teu coração porque vou me levantar por ti neste lugar e vou agir onde você nada pode fazer pra te dar vitória e mostrar que não há mal que possa prevalecer dentro do plano e do projeto de Deus Deus manda dizer assim pra você que nada vai atrapalhar, você crê, toma posse, recebe, confirma e declara eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, observe só uma coisa, a palavra do Senhor vai nos dizer que os inimigos vinham contra o povo de Israel, sempre que o povo se colocava, sempre que o povo se posicionava diante de Deus, os inimigos também se levantavam, talvez você está dizendo Natália, depois que eu comecei a me posicionar, depois que eu comecei a buscar, depois que eu comecei a fazer propósito neste lugar as coisas se complicaram e Deus manda dizer assim pra você nesta hora, Deus manda dizer assim pro teu coração neste exato momento, ei, não se deixe abalar, não se deixe afligir, sabe porque o inimigo se levanta pra cair, sim o inimigo se levanta pra cair, a Bíblia diz que quando o povo estava reunido em um conserto com Deus onde Samuel estava refazendo ali uma aliança, onde Samuel estava sacrificando ao Senhor e o povo estava se consertando a Bíblia vai dizer que os inimigos sabendo que Israel estava reunido contra o povo de Deus se levantou naquele lugar, ei, sempre vai ter levante do inimigo quando você começar alguma coisa que vai ser um divisor de águas na tua vida, sempre vai ter um ataque do adversário quando você iniciar algo que vai ser importante dentro do plano e do projeto de Deus, talvez tenha alguém aqui que iniciou algo, você se posicionou em relação a algo, sabe, você deu primeiro passo pra algo e de repente as coisas começaram a se complicar as coisas começaram a dificultar neste lugar, porém Deus te trouxe até aqui pra dizer não temas o inimigo se levanta, porém o Deus, o Deus que você serve não é pego de surpresa e ele já sabe como derrubar o plano, ei, as artimanhas e as armadilhas do inferno Deus manda dizer que vai despedaçar na tua vida neste lugar, aquieta o teu coração que esse levante do inimigo não vai ficar sem resposta Deus irá agir e intervir pra te livrar e te dar vitória aí onde você está a palavra do Senhor vai nos dizer que os inimigos se levantam contra Israel eles perceberam que Israel estava reunidos na presença do seu Deus e eles vão lá pra trazer importúnio, sabe, eles vão lá pra inquietar, eles vão lá fazer guerra e a Bíblia diz que quando o inimigo vem contra Israel, o povo diz assim pra Samuel Samuel não para de orar, Samuel não para de sacrificar porque nós cremos que enquanto houver uma conexão aqui com o nosso Deus o inimigo não vai prevalecer neste lugar, deixa eu te contar aqui uma coisa Deus manda falar pra você diante dos ataques, diante da perseguição diante da mentira, do engano, que o inimigo está levantando contra a tua vida neste lugar não para de orar, não para de adorar, não para de buscar declara aí, eu não vou parar de orar declara nos comentários, eu não vou parar de orar eu não vou parar de orar Deus manda dizer pra você nesta hora, não para sou contigo pra dar vitória, não para sou contigo pra envergonhar o inimigo, não para sou eu quem vou agir neste lugar o inimigo vai ter que recuar Deus manda dizer pra você nesta hora, não para porque uma grande vitória vai chegar pra você comemorar você crê, você crê nessa palavra, declara, eu creio nessa palavra declara aí, eu creio nessa palavra eu creio nessa palavra, a Bíblia vai nos falar que o povo de Israel pediu pra Samuel sim, ei, Samuel, profeta do Senhor, sacerdote de Deus ele diz, não, não para de orar, não para de sacrificar não para de apresentar a nossa vida ao Senhor porque nós vamos pra guerra, mas nós cremos que você estará aqui nos acobertando em oração, Deus manda dizer assim ei, a oração que você faz neste lugar blinda, tudo aquilo que é teu diante do ataque do inimigo as tuas orações neste lugar tá blindando a vida de quem você ama tá blindando essa casa, essa família este lado, Deus manda dizer pra você não deixa de orar a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto Samuel estava sacrificando, orando, apresentando ao Senhor a vida do povo, ei, o Senhor estava agindo no meio daquela guerra e envergonhando o inimigo eu quero declarar que as tuas orações estão desfazendo as obras do maligno eu quero profetizar aqui sobre vocês se você crer, declara, eu tomo posse dessa palavra enquanto você tá aqui em oração inclamou em súplica, em adoração enquanto você está aqui diante do Senhor comigo, papai manda falar pra você que uma obra está sendo desfeita que o inimigo está sendo envergonhado que os planos do inferno estão sendo frustrados e o que é teu está sendo livrado você crer nisso então declara, eu creio eu creio, eu creio a Bíblia vai dizer que naquele dia ei, naquele dia foi dia de vitória pra Israel porque Samuel não parou de orar de sacrificar de apresentar ao Senhor e a Bíblia diz que Samuel pegou uma pedra naquele lugar e disse até aqui nos ajudou o Senhor até aqui nos ajudou o Senhor eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus se você crer, declara aí essa palavra é pra minha vida eu não sei qual é o ataque que você está sofrendo agora eu não sei qual é o levante do inimigo contra a tua vida agora mas eu quero profetizar você vai bradar daqui a pouquinho até aqui nos ajudou o Senhor com uma grande vitória na palma da mão você vai estar comemorando porque Deus vai fazer o inimigo recuar nos seus planos e projetos neste lugar você crê nessa palavra toma posse recebe então em nome do Senhor Jesus confirma aí nos comentários com o teu amém amém queridos glórias a Deus olha só eu quero orar juntamente com você coloca aí o teu pedido a tua petição o teu pedido de oração amém mas antes de orarmos deixa a curtida compartilha essa mensagem com alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção então deixa Deus te usar vamos orar em nome de Jesus oremos Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar bem dizer o teu santo nome Deus obrigada Senhor por falar ao nosso coração obrigada Deus por nos encher de ânimo de força de vigor de fé de esperança e nos fazer entender que nós não precisamos temer há ataques do inimigo sim tem vestida do inferno contra a nossa vida com certeza mas também há o amparo do Senhor sobre nós obrigada pelo teu cuidado obrigada pelo teu agir quero declarar e profetizar sobre esta vida que o Senhor vai entregar uma grande vitória e ela vai declarar pra dar em alta voz até aqui nos ajudou o Senhor e mais uma vez nos deu vitória você crê tomar posse e ora junto comigo confirma aí nos comentários com o teu amém amém queres glórias a Deus olha só marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje beijo grande no coração fica na paz de Cristo amém e aí